Você já parou pra pensar que quando aquela mulher que você ama, aquela mulher que já passou pela sua vida ou que está na sua vida resolve abrir o jogo pro mundo e dizer pra todo mundo que você é gay Que o marido dessa mulher, ou ex-marido, ou namorado é gay Até aí tudo bem, né? Isso acontece todos os dias Mas e quando os dois são famosos? Tanto a esposa como o namorado, o marido Enfim, gente, que vergonha isso, esses escândalos, né? Eu vou trazer pra vocês agora, vou dizer pra vocês quem é essa mulher, né? Que abriu o jogo sobre o amor da vida dela e contou, ele é gay e não gosta de mulheres Também vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo notícias novas sobre Luciano Camargo Sim, o ex de Cleo Loyola, né? O pai do Wesley Camargo Aliás, o Wesley Camargo e a filha dele, né? Pois é, o pai, o Luciano, não fala com eles já há vários anos, né, gente? Que loucura isso, hein? O homem tá aí cantando pra Deus nas igrejas, nos programas de televisão Mas não fala com o próprio filho e a neta, né? Isso é de Deus? É o novo cristão? Então, vamos descobrir o que aconteceu com o Luciano Camargo agora, misericórdia E também vou contar pra vocês detalhes sobre esse famoso aí que já não está no armário, né? A própria, né? A mulher, o amor, reis, enfim Abriu o jogo e contou pra todo mundo, né? Que ele gosta de uma mandioca, né, gente? Bem, antes de contar pra vocês essas duas notícias Eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Aperte o sininho pras notificações E, claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante O Ronaldo sempre responde E dá coraçãozinho pra todo mundo Também recomendando aí o canal Notícias Aladas Canal novo, mas que tá bombando Graças ao apoio de vocês O canal, né, do meu amigo já tá com mais de 4 mil inscritos lá Gratidão a todas vocês Bem, daqui a pouquinho nós conversamos sobre Luciano Camargo, né, gente? Mas primeiro, vamos falar sobre esse escândalo, né? Escândalo? Bem, não precisava ser mais escândalo, né? Porque hoje tá tudo liberado, né, meus amores? É todo mundo com todo mundo, né? Misericórdia Olha o que aconteceu Glória Maria Amamos a Glória Maria, né, gente? Olha o que que ela revelou Muito difícil falar isso publicamente Ator galã, ex de Glória Maria Se assume gay e detona o que viveu Olha isso Ela abriu o jogo, né? Porque o cara acabou falando realmente Então, quer dizer, não tem mais nada escondido, né? O ator comenta sobre a relação que teve com Glória Maria E diz que na época ainda estava me descobrindo O ator Bernardo Langlotti revelou em entrevista para o canal Pebo do YouTube Que é gay Na época, um relacionamento muito conturbado e muito criticado por parte do jornalista Dizem que ele estava se aproveitando da Glória Maria para se promover Bem, o namoro começou em 2008 Após um encontro no Copacabana Palace Hotel luxuoso do Rio de Janeiro Na época, eu estava me descobrindo, tentando descobrir o que eu sentia Glória é uma mulher extremamente inteligente Extremamente envolvente Tem um papo incrível, além de ser muito bonita Explicou Bernardo Bem, Bernardo, né, comentou também sobre as acusações que estava recebendo Dizendo que ele seria, né, estaria se promovendo com um namoro Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou querendo me promover ou me aproveitar de alguma maneira Sendo que este fato não me trouxe nenhum trabalho E eu não fiz novelas às 8 por causa disso Eu tinha 25 anos E fui num baile de carnaval do Copacabana Palace E conheci a Glória lá Concluiu Bem, durante a entrevista, Bruno comentou sobre o processo de aceitação É muito difícil falar isso publicamente E no meu caso, pela primeira vez, ainda completou, né Eu tive muito medo, primeiro, de falar pra mim mesmo que eu sou gay E de me aceitar Porque acho que esse é o primeiro grande desafio Você dizer pra você mesmo que não está fazendo nada de errado Bem, o ex-namorado de Glória Maria Diz como as opiniões e julgamentos alheios atrapalharam Há muitos anos, né, gente, a minha mãe falou pra mim Se isso for verdade, eu não quero saber Eu passei muitos anos na minha vida com essa frase na minha cabeça Isso me atrapalhou Bem, gente, sucesso pra esse rapaz, né Se ele está se promovendo ou não nas custas da Glória Maria Isso é um problema dele, né É notícia, a gente está aqui passando Agora, eu acho que todos nós pais, né Nós devemos, sendo obrigados a aceitar aquilo que seu filho vive, né Porque cada um tem a sua vida individual Mas eu acho que o respeito, ele tem que existir, né Então, se o seu filho ou sua filha fala pra você que é gay Que gosta de macho Que é que... está entendendo? Mesmo que você não aceite aquilo naquele momento Tente entender e respeitar Porque ser gay não é uma escolha, né As pessoas já nascem assim, né É provado cientificamente Bem, vamos falar agora, gente Sobre o Luciano Camargo, né Pois é Ele agora, né Está aí todo cheio de lero e lero, né Agora é cantor evangélico Pois é Se lançou como cantor ano passado, né E recentemente, né Olha o que aconteceu Ele abriu o jogo e falou realmente sobre a carreira de cantor evangélico dele, gente Olha o que ele disse Prestem atenção Luciano Camargo surpreendeu os fãs da dupla que faz, né Com o irmão Zezé Ao lançar o seu trabalho gospel ano passado O cantor que teve uma boa repercussão com singles até o momento, né Afirma que seu objetivo principal não é fazer mais sucesso Mas louvar a Deus Uma de suas metas é um dia cantar em uma igreja Não tenho pretensão de fazer turnê Minha pretensão é cantar na igreja Louvar a Deus mesmo Eu fiz isso pela primeira vez no último domingo de Páscoa, né Ele disse isso ainda ano passado, né gente Falando sobre a única apresentação ao vivo que ele fez até agora, né Que foi no domingo de Páscoa Bem, conta ele que já lançou singles São vários, né Deserto, Obra de Amor e Tempo Bem, eu vou ser sincero com vocês Eu não vejo nada de errado no Luciano Que ele ia ser cantor evangélico, louvar a Deus, né Não tem coisa mais linda do que isso Nós podemos adorar, né, ao nosso pai, ao nosso, né Deus é tão bom pra nós, né Agora eu gostaria de saber como ele se sentiria se ele fosse cantar naquela igreja Porque ele sonha em cantar, né, pela primeira vez em uma igreja Tá Imagina só se o filho dele, Wesley, e a neta Estivessem sentado na primeira fileira ali da igreja Vendo ele cantar Será que ele conseguiria, gente, cantar Olhando nos olhos do filho Sabendo que ele não fala com o próprio filho há cinco anos Assustador isso, né Pois é Me diga, onde está Deus aí Amo vocês, meninas e meninos Compartilhe o vídeo pra que outras pessoas saibam do que está acontecendo Tanto com o Luciano Camargo Como essa história louca aí, né Da Glória Maria com o ex-namorado gay dela, né, gente Enfim, cada um faz o que quer, né Você já passou por uma experiência assim Onde um parente seu se descobriu Ou se revelou como gay Qual foi a sua reação? Deixa aí nos comentários Gente O que tem de homem casado aí Que gosta de homem E que vive uma vida doble, né Ou duas vidas, né Ai, ai Até o próximo vídeo